Café Espiritual MCV Que nos leva em sentimentos e pensamentos Quando estamos apaixonados E ali começamos a imaginar muitas coisas Mas eu quero te dizer que O amor não é somente um sentimento Não é somente palavras bonitas Mas o amor expressando em uma pessoa É o próprio Deus Então ele entregou seu filho unigênito Para morrer na cruz do Calvário Por mim e por você E esse amor que exala E esse amor que faz com que Haja aceitação Para que possamos cada dia mais Estarmos se envolvendo com as coisas dele Em 1 João capítulo 4 versículo 7 Fala amados Amemo-nos uns aos outros Porque o amor é de Deus E todo que ama é nascido de Deus E conhece a Deus Esse amor que faz com que nós venhamos a amadurecer Que faz com que a gente tenhamos persistência E mediante isso Nós vamos cada dia mais seguindo Confiando e rompendo com o medo Esse amor que O próprio livro de Coríntios No capítulo 13 Fala que Ainda que eu falasse a língua dos homens Se não tivesse amor Nada serei Então esse amor que faz com que Haja respeito Com que haja Obediência E faz com que a gente Exale Também esse amor Por vidas Automaticamente Porque ele nos amou Primeiro E nós devemos também Fazer da mesma maneira Então que esse amor Possa estar nos nossos corações Para que cada dia mais Possamos ver Deus Operando Que possamos estar mudando O lugar onde estamos E que esse amor Possa estar sendo Multiplicado Na vida de muitas outras pessoas Através de Jesus Cristo Deus abençoe E um bom dia Amém